Boa noite, meus caninos. Boa noite, cadê lança? Olha só, Dona Nina com tofu, num clima aqui de fim de tarde. Fredinho com mussarela, Dona Nina com tofu, Savanation com parmesão e filipão com gatupiri. Olha só quem tá aqui, Savana, a hieninha assustada que chegou aqui. Olha só como ele já está com serelepe, já soltou um micro riso ninônico. Olha só a boquinha dela, a boquinha da Savaninha aí. Me ensina lá, Dona Nina, risadinha da Dona Nina com tofu. Ó, estava toda tímida, agora é uma cadelinha serelepe. Ela escolheu Polaco para ser o seu brother aqui. Polaco nem desmamou as filhotas lá, já adotou outra aqui. Mas essa é a vida, né, Savanade? Olha só. Vamos estender roupa e vamos estender polaquirinhas também aqui, ó. Para pegar um solzinho esperto, esquentar. Que tal? A roupa está estendida. Vamos estender uma polaqueira no varal? Um dos melhores cheiros que podem ser exalados na superfície do planeta Terra é o cheirinho que sai da boquinha dos filhotinhos de cachorro. Um aroma indescritível, mágico e altamente viciante. Tá. Obrigado.